Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jean da Consular Home Center Presente Epitácio e estou aqui para apresentar para vocês algumas ofertas da semana, alguns produtos bem bacanas. Porcelanato da Embra Maco, produto de excelente qualidade, 62x62, está com oferta muito bacana, R$ 29,90, o preço está muito bacana, muito legal, está super barato, corre aqui para Consular porque é um produto ótimo e está com preço bem legal. Corre aqui para Consular porque a gente está esperando você, entrega o seu orçamento, a gente tem produtos muito legais, com produtos bacanas mesmo. O endereço nosso aqui é na rua Maceió, 1167, o telefone nosso é 3281-3092. Corre aqui para Consular que a Consular Home Center sempre faz o melhor negócio para vocês. Obrigado pessoal!